Olá, 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 amigos e amigas do blog e do canal Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Ossã e de Oxum, celebrando, trazendo para vocês uma data muito especial para a africanidade toda, principalmente para mim, filho de Ossã e com Oxum, dia 8 de dezembro, aqui no estado do Rio Grande do Sul, comemoramos o dia da mãe Oxum, isso mesmo, já de cara e antemão. Pessoal, o blog e o canal Entidades Ciganas da Umbanda segue a linha de Batuque de Nação, da Nação Gê de Jeixá, eu não tenho nada a ver com Candomblé, ok? Então, dia 8 de dezembro, aqui, Batuque Gaúcho, é Orixá Oxum. Então, não mandem comentário, por favor, todo ano é isso, há 15 anos é isso. Ai, está errado, não é, gente? Não sou do Candomblé, ok? Pois bem, faremos vários vídeos relacionados a essa data festiva, vou passar alguma coisa relacionada ao Candomblé também, só para tirar mera dúvida, enfim, para ter uma noçãozinha relacionada ao Candomblé. Mas lembrando que nós, aqui no blog e no canal, somos batuqueiros gaúchos, nada a ver com Candomblé, Batuque de Nação, tá bom? Quem não sabe o que é o Batuque de Nação, dá uma olhadinha nesse card aqui de cima, onde eu explico a diferença entre o Candomblé e o Batuque de Nação. Então, ou seja, veja como o Candomblé é uma outra religião que não tem nada a ver. É mais simples e prático e a gente não perde o tempo, tá bom? Então, pedindo permissão para entrar na casa de vocês, com o axé da mãe Oxum, começamos através deste vídeo, a data comemorativa lá no dia 8 de dezembro, que obtemos muito assunto para ser abordados, comecei já antes, para podermos explanar o máximo possível. Então, com todo o axé da mãe Oxum levando para a casa de vocês, peço a permissão de todos, para que nós possamos trazer o ensinamento, o conhecimento e o axé de amor, fartura e doçura da mãe Oxum. Isso mesmo. Bom, peço desculpas pelo jeito resumido e simplificado ao qual irei abordar em todos os vídeos, desde esse primeiro vídeo até o último. Tudo que eu relacionar aqui e abordar sobre a mãe Oxum vai ser sim, simplificado e resumido, tá bom? Para quem já sabe, eu sei que tem muito baba lorixá, muito e é lorixá que assiste o nosso canal, é inscrito. Então, peço licença agora para vocês, porque o blog e o canal foi feito para falar exclusivamente para pessoas que não conhecem, não sabem, estão começando agora na nossa fé. São de outras religiões, caíram de paraquedas aqui e tem interesse para entender um pouquinho mais também, né? Tirar a intolerância religiosa, acabar com o preconceito, de uma forma o mais resumida possível e de fácil entendimento. Lembrando que a nossa fé, ela veio da África, né? Então, existem termos, entendimentos, simbologias, que quem não é pronto, quem não tem uma iniciação, desculpa, na nossa fé, não vai entender. Então, eu sou obrigado a resumir para esse tipo de pessoa poder entender, tá bom? Então, vamos à nossa abertura do dia de hoje. Antes, se inscrevam, acionem o sino de notificações, deixem o like, ajudem o blog e o canal Entidades Ciganas do Umbanda a divulgar a causa dos orixás e da mãe Oxum para o mundo todo, ok? E o mais importante agora é o botão de inscrição e o botão sininho de notificações, porque eu vou intercalar os vídeos em horários diferentes. Então, é importante estar com o sino acionado para saber a hora da informação do novo vídeo. Bom, Oxum, Orixá Oxum, é uma orixá, ou seja, elemental da natureza. É a rainha da água doce, dona dos rios e caixueiras, cultuada no Batuque de Nação, no Candomblé, na Umbanda e outras linhas de religiões de matriz africana. Sim. Bom, por que eu comecei dizendo que nós somos aqui do Batuque de Nação, da nação Jejechá, não temos nenhuma ligação com o Candomblé da Bahia, do Rio de Janeiro e outras linhas africanistas, pois essas religiões vieram de lugares diferentes da África, onde se cultuava Oxum de modo diferente. Então, o jeito que nós cultuamos aqui no estado do Rio de Janeiro, o Orixá Oxum, é diferente do restante do africanismo. O Oxum é a segunda esposa de Xangô e representa a sabedoria e o poder feminino. Além disso, é vista como a deusa do ouro e do jogo de Búzios. O Oxum é a rainha das águas doces. Sem ela, ninguém vive. Bom, a água doce é a água ao qual nós bebemos para nós mantermos a nossa vida. Então, dentro deste conjunto de visualização, sim, sem ela, ninguém vive. Tá bom? No Brasil, o Iemanjá, outra orixá das religiões de matrizes africanas, também recebe o título de rainha das águas, das águas salgadas do mar. Lá no início, na matriz, na nossa raiz africanista, Iemanjá também era da água doce. O Oxum, da água doce. Porém, quando os africanos vieram para o Brasil, foi necessário um ajuste, um pré-ajuste. E foi realizado por quê? Como vieram muitos africanos de muitos países diferentes, de muitas localidades diferentes, de muitas cidades diferentes da África, com seus costumes de cultuar todos os orixás diferentes? Com o tempo, houve a necessidade de se ajustar os orixás, como se cultuariam, e quais os elementais da natureza? Pergunto, se tu fores... Tu moras numa cidade muito distante do mar, tá bom? Muito distante, tu não tem condições de oferendar a Iemanjá. Que é mar, no Brasil. Vocês acham que, a essa oferenda cheia de amor e carinho, que vocês vão levar a mãe a Iemanjá, vocês não podem entregar à beira de um lago, rio, açude, cachoeira, onde a mãe Oxum reina? Sim, com certeza absoluta. Mãe Iemanjá receberá no reino da mãe Oxum, pois ambas são as mães, as grandes mães da nossa africanidade. Ou seja, participantes dentro do panteão africano, são as participantes de toda a congregação e agregação da nossa cultura, da nossa vida espiritual, da nossa própria vida em si, sem exageros, para quem cultua o africanismo em todas as suas formas, tá bom? Então, Oxum, para mim, outra coisa, sim. Se vocês verem os vídeos que eu fiz sobre o meu pai, Orixá Ossai, para quem não sabe, esta é a guia do Orixá Ossai, o meu guia espiritual Orixá Ossai, tá bom? Então, eu tenho um adjuntó de Oxum. Vocês estão vendo que tem uma bolinha amarela. Eu já mostrei no vídeo do Orixá Ossai, tá bom? Esta bolinha amarela refere-se a Oxum, o amarelo da Oxum. Como eu disse em outros vídeos, temos três Orixás, cabeça, corpo e pés. Minha cabeça, Ossai, e meu corpo, Oxum. E se vocês verem nessa guia um pouquinho menor, ela é intercortada com a cor verde do Orixá Ossai, no meu caso, tá bom? Bom, querem saber quem é o teu Orixá, adjuntó, Orixá de cabeça? Só jogando Búzios com Babá Lorixá ou Iá Lorixá. Babá Lorixá é Pai de Santo, Iá Lorixá a Mãe de Santo. Só assim. Pessoal, me desculpem, eu tenho más notícias para dar. Não tem como ver o Orixá através de horóscopo, como carta cigana. A carta cigana, como eu disse de uma vez, às vezes dá para marcar se a pessoa em que tu está, consulente, Ah, a pessoa lá, estão fazendo alguma coisa para mim? E tem duas pessoas, mas eu sei que uma delas é Oxum. Eu sei que ela é de religião, me disse que ela é filha de Oxum. E aí tu joga a carta cigana, e aparece a carta que marca Oxum. Aí sim, tudo bem. Mas marcar a cabeça, fazer obrigação, tudo relacionado ao Orixá? Não. Só Búzios, tá bom? Deixando bem claro isso. Então, esse vídeo é apenas para nós abrirmos, iniciarmos os vídeos de festividades relacionadas à nossa querida e grande mãe Oxum, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E sim, como no meu vídeo do meu pai, Ossain, eu estava paramentado, não tem nada a ver com o último vídeo que a pessoa tinha reclamado, você se lembra? Como pode um batuqueiro não estar paramentado fazendo vídeo sobre Orixás? Gente, eu trabalho, eu trabalho no campo, vou lá, faço minhas coisas no campo, venho aqui, faço um vídeo, faço uma postagenzinha, volto lá, faço outra postagem, volto. Não que eu desrespeite os outros Orixás, amo todos, 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 mas Ossain é meu pai, então eu tenho que fazer algo diferenciado. Oxum é minha mãe, então eu tenho a obrigação de fazer algo diferenciado, volto a dizer, não que eu desrespeite os outros Orixás, jamais. E, por coincidência ou não, está chovendo agora, já começou desde a madrugada, ainda continua chovendo, então quem trabalha no campo não tem, entre aspas, nada para fazer. Então, acho que foi a oportunidade que a minha mãe Oxum me deu de poder sentar e fazer os vídeos comemorativos exatamente como eu queria fazer, sem essa correria, vai e volta, afobado, correndo, trazer todo o conhecimento que eu tenho, óbvio que eu não sei tudo, vou ser bem humilde, o pouco conhecimento que eu tenho, para ninguém dizer, achar que, ah, ele está se achando que sabe tudo, não, venho trazer o pouco conhecimento que eu tenho ligado à linha da mãe Oxum. Também não se esqueçam, nós temos um pix, entidadesciganasambanda.gmail.com é o nosso e-mail, isso mesmo, Doe, nos ajude a manutenção do blog, a manutenção do nosso canal, na produção de novos conteúdos, sim, os novos conteúdos, produzimos com o nosso conhecimento, com a compra de livros, para trazer gratuitamente aqui todo o conhecimento relacionado à ancestralidade africanista. Está aqui nos comentários, está aqui na descrição desse vídeo, o nosso pix. Pode nos ajudar, ajudar, doando qualquer valor, um real, dois reais, cinco reais, um milhão de reais, qualquer valor, será muito bem-vindo, agregado à nossa causa de divulgar o africanismo, a umbanda, a linha dos orixás para o mundo todo. Meu nome é Emerson de Ossain, e Oxum. Eu sou o editor do blog e do canal Entidade Cigana da Umbanda, e sejam bem-vindos à abertura das nossas festividades relacionadas ao dia 8 de dezembro, dia da Mãe Oxum, aqui no estado do Rio Grande do Sul, e ficam com as bênçãos e o axé de Mãe Oxum, axé de amor, de doçura, de força, dinheiro, a fartura hoje que falta muito, e de saúde também. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo.